GR é meu mapa Na farmácia tem verdinho, ok, ok Quando eu voltar tem verdinho pra você Vai matar! Vai matar ou vai morrer! Não precisa doer, é preciso se doar Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Vem ver! Vô! 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 Isso tá de caralho! Isso tá de caralho! Isso tá de caralho! Vô! 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 Então tenho que me tocar Essas ideias me causam revolta Só que eu me doei pro hip-hop Só que ele não me deu isso de volta Tá entendendo o que eu tô explicando? Sabe que eu faço no sobrepotente Sem diferente Essa questão só reclamo de algo que eu faço diferente Cê não faz diferente Porque pulou no meu bloco Por isso que cê sai furado Tá entendendo? Por isso que aqui eu tô pronto pro versado Cê tem que entender que eu faço R.A.P Por isso que é que cê vai se fuder Sabe por que cê não ganhou de volta? Porque cê não se doou pra você Eu não me doei pra mim Sabe que eu faço do style que é lógico Cê não entendeu? Como eu não me doei pra mim Tendo meu amor próprio Cê tá vendo que eu tô explicando? E agora eu já causo seu fim Rimo assim Se eu não fizer meu amor próprio Me responde quem vai fazer por mim? Por isso que você é mais ou menos Fica obsoleto Mas é calma Cê não se coloca em primeiro lugar Não se bota valor Bota preço Tá entendendo? É a batalha Na batida Faço com sentimento Por isso tudo que eu rimo Não faço mais ou menos Cê não faz mais ou menos Cê fez mais ou menos E agora eu deixo meu legado Seu arrombado Então você não tem preço Rimando cê tá apressado Achando que cê vai ganhar Tô te matando agora Rima é treta Porque eu sou hip hop Garanto que em mim Não bota uma etiqueta Eu também não boto Tiro da camisa Cê sabe a rima é verdadeira Lógico que eu tô apressado Tenho que fugir Desta prateleira É muito mais do que rima Muito mais do que isso Muito mais do que rap E falar que isso é compromisso Cê não entende E agora cê vai se fuder Se você não se vê como produto Isso depois ninguém pode fazer Tá entendendo o que eu tô te explicando? Agora eu faço freestyle é visível No fim das contas o rap tá acabado Freestyle que vende Freestyle inventível Preço valor invisível Cê tá E você se incomoda Você sabe que você se vendeu Não tem tronco de volta Não tem tronco Você tem que entender Por isso toma resposta Você se deu preço Deu valor Só que não tem tronco Pra se comprar de volta É isso mesmo família Atenção certo Que hoje mano Caralho nós tá numa conexão Da hora eu tô vendo Mas vamos aí Mandar uma energia monstra Pros MC aqui Pros MC certo Por ordem de rima Muito barulho Pra quem gostou das rimas Da Jualtão Diferentemente Caldeirão Barulhos barulhos Pra quem gostou das rimas Do Daixin Tudo que vai A conversa aleatória Atrapalha Por gentileza Vamos fortalecer O corre underground Corre underground Calor é frio Levanta a mão família Levanta a mão família Deixa eu puxar Deixa eu puxar É drill neto Do drill Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão É assim ó Tudo que nós falar Afeta o sistema E quando afeta Finge que não viu Mata-se cara no drill Mata-se cara no drill Tudo que nós falar Afeta o sistema E quando afeta Finge que não viu E o que? Mata-se cara no drill Mata-se cara no drill Eu não tô em poesias Tô em todos os palcos Eu tô em todos os versados Tô em todas as minhas poesias Eu tô em todo no meu corre Eu tô todo na minha correria Você tá na sua correria Correndo em círculos Aqui tá esmo Você não entendeu O mestre de cerimônia Assistindo no palco Pelo egg por ele mesmo Tá entendendo O que eu tô te explicando? Agora é cega a parada Vai me falar Que você é o mesmo personagem Pua só cortina fechada Não, não Eu tenho que entender O que eu faço versado Não é cortina fechada Vamos ver se você Achou altão De olho fechado Então calma Então calma O bagulho é o ego Por isso que aqui você só erra Isso é uma merda Essa ideia Sabe por que você não consegue ser você? Porque o seu ego te cega Meu ego te cega e cega Que você... Ih, você não entendeu O que aconteceu? Bitcava Você vai se fuder Ah, vai tomar no cu Eu acabo com você Só que você acabou sozinha, mano Você só mandou suporte Entendeu? Que eu bati no drill Você sabe que você não tem Com a rima sorte Ou forte Você tá entendendo que se foda? Porque você colocou o preço Num trevo de quatro folhas Coloquei peso no trevo de quatro folhas Sabe que aqui eu já te interno Só que eu fiz a melhor letra da minha vida Com quatro folhas do caderno Tô te explicando e eu deixo o legado No fim das contas eu cadernei tudo E o meu freestyle que tá literado Quatro folhas no caderno não sei Por isso eu mostro que você é alvoroço Só que eu fiz a história da minha vida Com quatro linhas no pescoço Tá entendendo? Cê é pulso Quatro linhas no pescoço E pra eu me sentir vivo Quatro linhas no meu pulso Quatro linhas no seu pulso Passem por isso também Só que eu sei que eu já tô mudando E agora posso falar que hoje eu tô bem Cê não entendeu? Você falou de linha e eu deixo o legado Seu arrombado Eu fiquei bem quando eu percebi Que todos os meus chácaras estavam alinhados Aê, cês vão vir a cima, certo? Vão ser consciente, mano? Com vontade, certo? Muito barulho pra quem gostou das imas do Daishin Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das imas da Joaltão Diferentemente, Caldeirão